Já instalei o SSD, formatei com Windows Limpo novamente Coloquei só o Word, o Adobe Reader, o K-Lite Codec Pack Só coisas básicas, não instalei nada, não instalei ainda Steam, não coloquei jogo nele Tá bem limpo a máquina E eu instalei o sistema operacional em modo Legacy Não em OFMI, porque eu vou ter que instalar o Ubuntu para fazer o Dual Boot Vamos ver como é que a máquina tá Já ligou Olha Pronto, já inicializou Como eu disse, já tá com o driver experience que eu coloquei, ou coloquei o driver também O driver da placa wireless e Google Chrome, Adobe Chrome, IO Office, o resto é tudo do Windows Eu instalei pouca coisa ainda Desligar a máquina agora Já desligou a tela, mas o importante é quando desliga aqui Desligou 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 Obrigado.